Havendo o nome legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Deodalto para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na terceira sessão extraordinária, que é iniciada às 10 horas e 55 minutos, foi encerrada às 13 horas e 2 minutos. Lida e aprovada a ata, passei ao expediente inicial. A primeira oradora escrita é a nossa madrinha, Lucinha, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde a todos. Ao nosso presidente, o deputado Valdo Seaz, que está presidindo aqui essa sessão. Agradecer à Índia, agradecer ao nobre deputado Felipinho, que são presentes aqui na sessão. Os demais deputados, deputado Luspao, deputado meu amigo Ash Lanun, deputado Samo Malafaia e deputado doutor Deodalto. Boa tarde a todos e todas. Hoje é um dia muito difícil para mim. Tenho 30 anos de vida pública, em defesa da população do Rio de Janeiro, principalmente do povo da Zona Oeste, que sempre sofreu com falta de serviços públicos. Nesses 30 anos, eu nunca imaginei vivenciar uma situação como essa que estou passando agora. Em 18 de dezembro, eu fui surpreendida com uma decisão judicial que me afastava do mandato do deputado estadual, legitimamente conquistado nas urnas, através do voto popular, sem sequer ser ouvida. Ainda não tive acesso a toda investigação, nem denunciada eu fui. Estou aguardando até os dias de hoje o acesso integral das investigações para que eu possa prestar o meu depoimento. Essa mesma decisão judicial pedia que a Assembleia Legislativa deliberasse sobre a suspensão do meu mandato. Isso me deixava muito angustiada, pois se eu, que sou parte do processo, não tive acesso a todo o conteúdo da investigação, imagina os 69 deputados. Então, eu gostaria aqui de agradecer ao presidente Barcelar, que conduziu todo esse processo com a isenção e tranquilidade necessária para que nenhuma injustiça fosse cometida. estendo esse agradecimento ao presidente da CCJ, deputado Rodrigo Amorim, que com a mesma tranquilidade, garantiu a mim o tempo necessário para que pudesse apresentar as minhas alegações. Também gostaria de agradecer aos deputados que me concederam a oportunidade de retornar ao meu mandato e assim poder exercer meu direito de defesa. A decisão de Vossas Excelências representa, sem dúvida nenhuma, o resgate à minha dignidade. Quero dizer ao Parlamento que nunca tive qualquer envolvimento com nenhuma organização criminosa. Nunca fui braço de milícia, como dito por aí. Também nunca utilizei meu mandato para interferir na política de segurança pública, porque todos sabem que sou uma deputada de oposição e, como tal, não tinha acesso à cúpula da segurança do Estado. Eu morei a vida inteira na Zona Oeste, me elegi vereadora em 1996, morando em Campo Grande e continuo morando na mesma casa até hoje, nunca enriquecendo a política. Fui eleita e continuo sendo com o apoio de gente trabalhadora, de gente honesta, de gente sofrida, de gente que sonha por dias melhores. São eles os meus eleitores, em Campo Grande, Santa Cruz, em Uaíba, Cosmo, Paciência, Guaratiba e Sepitiba. Eu passo pelas mesmas dificuldades do morador da região, engarrafamento, falta d'água, falta de saneamento, falta de energia, o problema da insegurança e outros mais. Nos meus 30 anos de vida pública, sempre lutei para que os investimentos da Zona Oeste fossem necessários para garantir uma melhor qualidade de vida. Na pauta do meu mandato, sempre esteve a melhoria do saneamento básico, da drenagem, da pavimentação, educação, saúde, iluminação e transporte público. Lembro perfeitamente que o transporte alternativo surgiu em 1995, como o nome já diz, uma alternativa do transporte regular existente até os dias de hoje em muitas áreas da região. Desde então, eu passei a lutar pela regulamentação desse tipo de transporte, pois é ele que efetivamente atende ao morador que precisa sair cedo para trabalhar ou mesmo levar seu filho ao médico. O transporte alternativo é o que tira o morador de dentro do bairro, de dentro da comunidade e alimenta outros modais, como o trem, ônibus ou BRT. Transporte alternativo regularizado, como nos dias de hoje, também gera emprego e garante sustenta de milhares de famílias. Não vou admitir que pautas defendidas pelo meu mandato, de forma honesta e transparente, sejam criminalizadas. Como deputado estadual, ando por toda a região, converso com a população, recebo inúmeras ligações. Muita gente tem acesso a mim, a minha casa e ao meu número de celular. Eu não consigo impedir que qualquer pessoa me ligue ou que me faça qualquer tipo de pedido. Agora, isso não significa que darei prosseguimento a demandas que não sejam republicanas. Durante todo esse processo, que dura dois meses, nenhum representante do Estado veio a público dizer que a deputada Lúcia ligou para interferir em processo A ou B, que não seja de interesse da população. Todas as reuniões feitas por mim para tratar sobre demandas da Zona Oeste, muitas vezes realizadas em praças públicas, nas ruas, com o processo da população, nunca fui de marcar reunião em gabinete, portas fechadas. Quer dizer que ainda está tudo muito no início, embrionário, a apuração continua, ainda não encerrada, sem que eu e os meus advogados, a rigor, tenham tido acesso a tudo que foi examinado. Algo nisso tudo que me parece elitista, que me incomoda, com certo grau de preconceito, a ideia é que todo político da Zona Oeste ou de regiões mais humildes tenha vínculo necessariamente com milícias ou grupos armados. Esta casa, não esqueço, instalou e concluiu, em 2008, uma CPI histórica, que levou o indiciamento e a prisão de centenas de pessoas, dentre civis, agentes das forças de segurança, funcionários públicos e políticos também. O meu nome, embora eleita desde 1996 na Zona Oeste, nem sequer foi ventilado, jamais se cogitou que eu tivesse qualquer envolvimento com fatos daquela natureza. Para finalizar, quero reafirmar aos deputados que nunca cometi qualquer conduta que fira o decoro parlamentar ou mesmo utilizei meu mandato para cometer qualquer tipo de crime. Quero apenas ter a oportunidade de ter acesso ao inteiro teor da investigação para que eu possa exercer meu plano de direitos de defesa. A justiça só será feita quando houver um cabal esclarecimento de todos os fatos. É o que farei perante o Judiciário e a comissão de ética dessa casa, respeitando os ritos e o tempo de defesa, como me aconselho aos advogados. Assim, cumprindo meus deveres de parlamentar, de cidadã que sou, meu compromisso com o povo que me elegeu, volto a esta casa, ciente dos desafios do meu mandato, que continuo a cumprir, enfrentando agora as injustiças dessa acusação. Quero primeiramente agradecer a Deus, a minha família e os meus amigos, que estiveram ao meu lado nesse momento tão difícil. Encerro dizendo, no livro da minha vida, não há espaço para crime organizado em nenhuma de suas páginas. Tenham certeza disso, como eu tenho. Obrigada, gente. A próxima oradora escrita é a nobre deputada Índia Armelal, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde para todos presentes. Vou começar logo com a frase. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existiu em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler decidiu matar os judeus. Acho que não é possível que alguém vai falar que isso é fake news. O Boulos falou que eu não sou comentarista das falas do presidente, então, nada comentarei. Engraçado que nas falas do presidente não só comentava como era propagadora de fake news. Vários artistas que apoiaram o atual presidente como a Anitta. Por que Anitta? Porque agora também está correndo do pau. Disse que nunca se envolveu em política. Sem tirar os artistas que foram embora do Brasil. Fugiram? Não, não vou usar essa palavra. Apenas foram procurar qualidade de vida melhor para a sua família a partir desse ano. Coincidência com o atual governo? Não sei. Mas nosso atual presidente apoia ditadores. Miguel Dias, Nicolas Maduro, entre outros países como a Arábia Saudita, Cabo Verde, etc. Sim, ditadores. O grupo Ramaz, que é um grupo terrorista, elogia a declaração de Lula. Se isso é normal para você, para mim não é. Porque um presidente que se preza, que realmente é respeitável, tinha que ser odiado por ditadores e grupos terroristas. só esse ano, fuga de presos. Dois presidiários fugiram de Mossoró, um presídio federal, primeira vez da história, dia 14. Dia 16, mais nove fugiram de Rondônia. Dia 16, mais dois fugiram de Minas Gerais. Dia 19, 17 do Piauí. E outro dia 19, mais um do Ceará. Se isso é normal para você, eu não sei. Mas uma coisa eu posso te falar. No governo passado, nenhum nenhum marginal, nenhum vagabundo estava feliz quanto ao governo. Mas nesse, está todo mundo feliz. E eu quero, por favor, ver os comentaristas a respeito dessa fala, dessa carta do Lula Ramais. Eu estou ansiosa, aos meus amigos de plenário também, porque não é possível que se vão se fingir de surdo, de mudo, de cego e não vão defender realmente o que aconteceu. Obrigada, presidente. Próximo orador escrito é o nome do deputado Samuel Malafaia, que dispõe de 10 minutos. senhor presidente, Boa tarde, senhores e senhoras deputados, deputadas, muito boa tarde. O que me traz hoje aqui, a essa tribuna, é um sentimento de repulsa e de indignação. sensações essas, despertadas no último domingo, creio que em mim, não somente em mim, mas na grande maioria dos brasileiros, ao tomarmos conhecimento da fala absurda do presidente da República Federativa do Brasil. ao equiparar a defesa que Israel empreende na faixa de Gaza contra as ações terroristas do Hamas ao holocausto, peraí, gente, comparar ao holocausto promovido por Hitler e os simpatizantes do nazismo, Lula superou todos os limites civilizatoriamente aceitáveis. Relativizar a morte de seis milhões de judeus assassinados com requintes de crueldade e sem direito a qualquer defesa, como Lula falou, declarou, é inaceitável, é uma barbaridade sem precedentes. Qualquer presidente do nosso país que falasse essa besteira, eu estaria contra. Pudesse ser qualquer que fosse, ou que fora, não ficaria iludido com esse pensamento tão pernicioso e tão, com tanta, com tanta, a meu ver, só pode ser, infelizmente, ignorância ou falta de conselheiros competentes para alertar que o presidente tem que ser um estadista e esse país é formado por uma maioria de cristãos e nós não concordamos com isso. Nós somos um povo amigo do povo judeu que está passando por um período de dificuldade por causa de um levante terrorista que podia ter parado, sim, porque não devolve os que estão, além dos que foram mortos, que não tem mais jeito, os que estão lá. Devolve. quem tinha que pedir e tem que pedir desculpa e perdão são os terroristas que estão fazendo essa maldade. Agora, mais do que manchar a imagem do nosso querido país nos fóruns internacionais, o discurso de Lula, ele suja, ele coloca uma mancha na história do Brasil como reconhecidamente é uma nação solidária e amiga de todos os povos, incluindo aí o Estado de Israel. Em nome de milhões de judeus espalhados pelo mundo, mais especificamente daqueles que adotaram o Rio de Janeiro como sua segunda pátria, São Paulo e outros estados, repudio com veemência a declaração do presidente do nosso país em que nada contribui para apaziguar esse conflito que já ceifou dezenas de milhares de vidas. Esse pronunciamento, infelizmente, descredibiliza o Brasil como eventual condutor de qualquer processo de paz e, mais do que isso, põe por terra a aspiração de que o Brasil tenha assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Ainda que o presidente Lula relute em pedir desculpas, resta-me como cristão e parlamentar estender minha solidariedade ao povo judeu. que tantos exemplos de fidalguia e amizade vem revelando através de sua história, marcada por sofrimento, luta, separação e amor ao próximo. Independentemente de qualquer partido, o presidente de uma nação como o Brasil, formada por 185 milhões de cristãos, que, aliás, só perde para os Estados Unidos, deveria, antes de mais nada, ser um representante desse povo e não de um segmento político, representante dos ideais e dos anseios de um povo que ama os judeus e ama a liberdade. Que Deus possa ter misericórdia das autoridades e do nosso país. Obrigado. Próximo orador, escrito, nobre deputado Atila Nunes, não se contando, presente. O perdão, o desculpa, meus amigos, peço perdão a vossas excelências, eu estava aqui, vossas excelências, trocaram de posição, de lugar, e aí eu não vi. Querido Atila Nunes, é o próximo inscrito, vossa excelência dispõe de 10 minutos do tempo regimental, peço perdão novamente aos nobres deputados, que eu não os vi aí na lateral. Já sei que o deputado Luiz Paulo também está presente. Deputado Atila Nunes. Senhora presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Obrigado, Tia Ju. A senhora sabe que eu sou espírita, mas ainda não desencarnei e quem estava ali não era. Não, ela podia imaginar que era meu ectoplasma, mas eu estava falando a não ser que o Luiz Paulo estivesse incorporando o meu espírito. Pode ser também, que um dia aconteça isso. Meus amigos, eu sou filho de brasileiros, descendentes portugueses e italianos. Mas tive a oportunidade certa feita de conhecer o Museu do Holocausto em Jerusalém. Quem visita o Museu do Holocausto pode ter noção exata do que foi o genocídio. As cenas dantescas, as fotos, os vídeos feitos daquela época, não retratam as peças, os objetos que eu vi. Malas, malas de pele humana, abajures de pele humana, milhares de sapatos, óculos, bengalas, tudo que vocês possam imaginar que eram retirados dos judeus. Até cabelos das mulheres eram retirados, cabelos, para se fazer travesseiros, colchões. e a gente teve agora esse episódio muito delicado do presidente Lula ao dizer que os israelenses estão agindo como os nazistas. A gente até poderia admitir que isso faz parte da ignorância absoluta do presidente do nosso país. Um homem que sempre declarou que pior do que fazer esteira era ler e que nunca se orgulhava e se orgulha de nunca ter lido um livro. Nós poderíamos até atribuir que essa ignorância justificasse o pronunciamento absolutamente nefasto agindo como um delinquente. o Lula não tem a menor noção do que ele fala porque quem fala por ele em política internacional é o Celso Amorim. Não é nem o Mauro Vieira. O Mauro Vieira é um é o ministro das relações de exteriores genérico irrelevante de Araque que o verdadeiro ministro das relações exteriores é o Celso Amorim. E naquela época quem mandava no Celso Amorim era o Marco Aurélio Garcia top top lembram-se? Aquele que vibrou quando descobriram que foi a pista a culpada do acidente do voo Datan etc. Mas eu acho honestamente que o presidente Lula saiu do armário. Saiu do armário. O antissemitismo dele ficou tão claro mas ficou tão inequívoco no momento que ele faz essas comparações mas silencia nas atrocidades da Nicarágua de Cuba da Venezuela chegando ao ponto depois de assassinado o líder opositor Nalvani no presídio no Ártico veja bem alguém está no presídio no Ártico e morre por acidente que foi evidentemente assassinado aliás este mesmo Nalvani tinha sido envenenado pelo Putin e sobreviveu mas para esse tipo de líder o Lula é generoso não vamos primeiro averiguar fazendo investigações esse não tem problema este não tem problema agora vamos falar da gente brasileiros eu estou aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro nenhum provavelmente israelense está me ouvindo em alguma parte do mundo mas todos os israelenses devem estar achando que grande parte do Brasil os odeia que grande parte do Brasil é antissemita que grande parte do Brasil aplaude a ação do Ramaz aquela invasão que teve Israel que a guerra começou assim aquela invasão em território israelense em que mais de 1.200 civis foram massacrados mortos mulheres estupradas mulheres estupradas as grávidas os bebês foram arrancados de suas barrigas e mortos queimados as pessoas foram degoladas mureles mortas foram estupradas eu desafio aqui qualquer deputado qualquer membro da Assembleia Legislativa ter visto um único movimento feminino brasileiro protestando contra esta barbaridade contra as mulheres israelenses civis entre eles brasileiros aliás tem um brasileiro lá naquele naqueles 136 reféns que estão ainda em poder do Ramaz se estiverem vivos eu tenho até dúvida disso eu eu acabei estudando um pouco lendo um pouco mais até por interesse né eu gosto particularmente de história e me impactou muito como é que foi a forma em que se decidiu fazer a chamada solução final Luiz Paulo e isso é retratado em dois filmes cujo tema é igual um chama-se Conspiração da HBO e outro Conferência que está na Netflix em que se discutiu que foi discutido pelo comando maior do nazismo o que fazer com os judeus desde que fossem identificados quem eram os judeus e naquela reunião famosa de Van Cire se discutia quem era judeu não este é casado com aquele que é cunhado daquele tem sangue dois terços judeu um terço judeu não esse então vai ser eliminado e como seria eliminado e aí começou esse problema porque eram seis milhões eram milhões de judeus como é que você elimina isso vocês já pararam para pensar como é que a gente faz para eliminar seis milhões de judeus a gente pode fuzilar todo mundo é mas fuzilar além de gastar dinheiro de bala você vai ter que carregar aqueles corpos todos para onde fazer covas para todos eles não então vamos fazer o seguinte a gente empilha os corpos e coloca e bota fogo fizeram isso durante algum tempo mas também não deu certo porque tinham que ter caminhões carregando os corpos e alguém teve a ideia seguinte fornos crematórios nós os matamos nas câmaras de gás e dali mesmo em algo isso aconteceu em Auschwitz em Treblinka em Dachau e dali mesmo da sala ao lado retira da câmara de gás e colocamos nos fornos crematórios ah ah mas antes pelo amor de Deus vamos retirar as próteses dentárias de ouro isso vale dinheiro e assim 6 milhões de judeus e não estou falando dos outros 5 milhões de ciganos comunistas etc etc que foram dizimados e foi assim que aconteceu o genocídio por quê a palavra genocídio foi tão banalizada e de forma tão idiota utilizada que mostra uma ignorância fora de qualquer limite o genocídio está definido pela organização das nações unidas é quando você visa uma etnia ou visa um grupo de cidadãos e decide exterminar para sempre dentro do seu país ou fora dele e era isso que o nazismo queria queria a raça pura e exterminar os judeus em todos os lugares do mundo acabar com os judeus nós tivemos outros casos de genocídio que eu não vou aqui me alongar falar em Stalin falar aqui em Mao Tse Tung e fora as outras ditaduras que não fizeram genocídio mas quase chegaram lá como a de Augusto Pinochet mas o que mais chocou e hoje eu vejo como infelizmente o povo israelense deve estar tendo uma péssima imagem do Brasil porque não existe nenhuma ofensa maior do que você chamar um judeu de nazista não existe não existe chamar um judeu de nazista é algo inimaginável só aquela cabeça baldia do Lula em que o lixo é colocado ali pelos Celso Amorins da vida poderia produzir esta barbaridade ah mas ele falou de improviso não importa de improviso escrito dali não sai nada talvez porque ele esteja fazendo talvez a mesma carreira da Dilma o neurônio solitário mas a Dilma era engraçada pelo menos ele não ele se acha e ele nessa lua de mel dele interminável porque não vai terminar tão cedo aquela lua de mel é interminável ele percorre o planeta ou percorria porque reparem bem onde ele vai hoje na Europa onde ele vai hoje nos Estados Unidos não vai não tem clima para isso na África três três presidentes africanos se negaram a se reunir com ele e cancelaram a reunião nós estamos nos transformando verdadeiramente num párea um país párea um país que não é mais respeitado tinha uma diplomacia extraordinária quem fundou Israel e na época o Estado Palestino foi criado mas foi negado pelos árabes por favor leiam a história 1947 para 48 quando o nosso brasileiro Oswaldo Aranha bateu o martelo pela criação dos dois Estados para concluir para concluir me perdoe deputado e para todos nós que sempre tivemos orgulho dessa diplomacia brasileira que nunca absolutamente nunca foi banida como nós fomos banidos pela primeira vez na história por um país persona não grata é pior do que isso hoje o Lula tem dois países que ele não pode verdadeiramente conviver uma é o Israel e a outra amigos é o Brasil muito obrigado senhor presidente próximo orador inscrito é o novo deputado Luiz Paulo vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental um no tempo não depois ele Sra. Presidente, deputada Tia Ju, vestindo cor de rosa, sem nenhum preconceito ao azul, tenho certeza. Sr. Deputado, só estou verificando se a Cruz está presente. Com a Cruz presente, deputado delegado Carlos Augusto, deputado, meu colega engenheiro civil, não, mecânico, Samuel Malafaia, e o nosso professor de história, filho de Omulu, já que ele falou das descendências dele, ele esqueceu de dizer, que é também originário da África, ele esqueceu, deputado Atila Nunes. Deputado, eu precisaria, há mais de meia hora hoje, se fosse abordar tudo o que foi trazido no expediente inicial. Eu só queria lembrar que, de muito, eu estudo a origem dos nossos DNAs. E hoje, através de exames laboratoriais, você pode chegar, deputado Samuel Malafaia, no exame do seu DNA, até as suas origens, há 6 mil anos atrás, quando nós éramos ainda caçadores-coletores. E eu garanto a vossa excelência que não tem nenhum cidadão na face da terra que não tenha origem no solo africano. Garanto. Até porque, dali, é que saíram as migrações lentas e sucessivas para todas as partes do mundo. Eu observei, por exemplo, no meu DNA, que, evidentemente, tem maior concentração na Europa, por causa dos portugueses. Mas tenho um pé na África, como haveria de ser. Eu tenho DNA, também originário de Israel, afinal, sou um rocha, um cristão novo. E tenho até ascendentes meus, da Geórgia, lá nos confins da Rússia. Isso mostrando o quê? Que só tem uma raça no mundo, a raça humana. O resto é invenção para dominações econômicas, para dominações religiosas ou qualquer outro tipo de dominação. A cor da nossa pele é função da adaptação a cada local que a maior concentração dessas pessoas habitaram. Quem está no continente africano, mas sujeito ao sol, Márcio Balberto, tem a pele mais escura. Quem está no polo ártico, tem a pele mais clara. É adaptação do corpo humano à natureza. Nós somos originários todos de uma mesma matriz, nós somos da raça humana. e o deputado Samuel Malafaia, que é um especialista na Bíblia, há de consultá-la e verificar que está lá escrito que todos somos filhos de Deus. Deus não explicitou que é seu filho A, B, C ou D. Toda a humanidade o é. Então, cabia primeiro essa preleção. E a maior desgraça que os seres humanos trouxeram para a face da Terra é a guerra. Um semelhante matar o outro por motivos todos torpes, porque ou é para escravizar, ou para ter mais riqueza, para exercício de poder, enfim, objetivos todos torpes. E o holocausto foi exatamente em cima de uma teoria de raça pura, a ariana. Um absurdo científico que levou à morte de mais de 6 milhões de judeus. E como disse aqui o deputado Atila Nunes, e, quiçá, outros 5 milhões que pensavam diferente. Isso foi o holocausto. Passou por cima o deputado Atila Nunes de Hiroshima e Nagasaki. Um filme que está muito em evidência, que vai ser premiado pelo Oscar, já foi agora na Inglaterra que recebeu mais prêmios, aparece uma cena em que o presidente dos Estados Unidos tinha que escolher entre 12 cidades qual aquela que iria receber a bomba atômica para dizimar aquela população. Então, a guerra, ela é um horror que todos nós devemos ser contra. Todos nós. eu me pronunciei aqui, deputado Atila Nunes, eu até perdi a conta de quantas vezes sobre a invasão da Rússia na Ucrânia. Porque, por mais pretexto que se tivesse, era impossível de se justificar. Porque o simples fato de um país invadir o outro já não justifica mais. e perdura até hoje a guerra da Rússia contra a Ucrânia. A invasão do Hamas a Israel é absolutamente inaceitável. Inaceitável. Como também não é aceitável o que está acontecendo na Palestina, na faixa de Gaza, com milhares de crianças mortas. Então, a gente tem que buscar a paz. Buscar a paz. Claro que, no Oriente Médio, a paz passa por dois estados que se respeitem. O Estado de Israel e o Estado Palestino. Então, as falas e os discursos teriam que ser todos em direção à paz. que a cada dia mais vidas humanas se perdem. E essa que é a questão. E não cada um fazer um discurso político olhando a sua vertente partidária. A vida do ser humano está acima de todos os partidos políticos. Então, o que eu espero é que se respeite o povo de Israel. um povo histórico, um povo que avança cientificamente, que procura se posicionar para ter seu lugar no Estado de Israel, que possa desenvolver a sua cultura e sua história. E a gente não pode deixar se levar pelos dirigentes eventuais desses países que muitas vezes tangenciam as suas falas funções dos interesses políticos mais imediatos. Então, o mundo tem que buscar a paz e não a guerra. Pois não, senhor presidente, senhor deputado Samuel Malafaia. meu querido companheiro de trabalho, de profissão, eu quero dizer para o senhor que, de fato, nós estamos tendo falta de estadista. o presidente, ele tem que ter uma linha que atenda ao cidadão. Está certo que é eleito por um partido, por uma corrente, mas eu acho que essa ruptura entre grupos que não se alinham de maneira nenhuma e ainda às vezes perseguem um ao outro, isso não faz bem. É como numa família você tem alguém que não comunga com os parentes. Aí a família vive naquele sufoco, não tem uma vida plena de paz, como o senhor está falando. A paz é fundamental para a gente, desculpe, o seu discurso e o do meu colega também são muito ricos, contribuíram muito para o nosso conhecimento dessa questão. E tem que ser discutido e nós temos que mostrar a nossa opinião. Agora, tia Ju vai acabar, já acabou, então vou encerrar dizendo parabéns e que, de fato, vamos procurar entender o nosso, as necessidades do nosso povo e vamos procurar desvencilhar um pouco de uma escolha partidária na hora que vai decidir uma coisa que venha beneficiar e que possa beneficiar ou prejudicar a todos. eu queria encerrar esse tema só com um breve comentário. Deputado Samuel Malafaia, os tempos sombrios que nós vivemos, e eu concordo com a vossa excelência, é porque faltam estadistas no mundo. Faltam estadistas no mundo. O deputado Atila Nunes acompanha a história política do mundo e esse talvez seja o momento de um vazio de estadistas mundiais, porque se eles estivessem aí, essa paz já estava proclamada. Agora, mudando de assunto, senhora, só mais cinco minutinhos, o deputado Márcio Galberto é generoso, vai me conceder mais cinco minutinhos. É que ontem, deputado Márcio Galberto, eu estive em uma reunião com o governador, os secretários de fazenda, planejamento, governo e o procurador geral. E fui convidado pelo presidente Bacelar e pelo próprio governador. E o tema era o regime de recuperação fiscal e o orçamento de 2024. porque todos dos 70 deputados aqui têm muitas demandas ao governo, demandas justas e corretas de melhorar as políticas públicas. Funcionalismo público do Estado, no que diz respeito ao poder executivo, não receberam as suas duas parcelas da reposição salarial. Diversas áreas, inclusive a sua, Polícia Civil, lutam por mais concurso público. Também a área da Polícia Militar, do Cor Bombeiro, falando da área da segurança pública, as demandas não param. E o que nós estamos vendo pela frente? um orçamento deficitário de 8,5 bilhões de reais, isto é, as despesas de 2024 são maiores que as receitas em 8 bilhões e meio de reais. E nós estamos amarrados num regime de recuperação fiscal que, a rigor, quebrou o Estado porque, quando se foi proclamada as leis 192 e 194 de 22, nós perdemos 8,4 bilhões de receitas em um ano. E isso está afetando todas as receitas de 24, como daqui para frente, 25 e 26. E, diante desse quadro, nós temos que pagar um serviço da dívida em 2024 de 6,7 bilhões de reais. 6,7 bilhões de reais. De uma dívida que, se a gente pegar e verificar todo o andamento dela, desde 98, é uma dívida que já foi paga. E isso nós levantamos detalhadamente na CPI de 2022, que foi a CPI das dívidas, que eu fui o presidente e o nobre deputado Rodrigo Amorim foi o relator. Naquela oportunidade, nós fizemos duras críticas à expoliação que a União nos fez de 98 para cá, quando cobrou de serviço da dívida de 98 a 31 de dezembro de 2012, IGPDI mais 6% de juros real. E de 1º de janeiro de 2013 até a presente data, IPCA mais juros reais de 4 pontos percentuais. A União não tem nenhum direito de cobrar juros dos entes federados. Ela não é banco, e isso é banco, e isso é juro de banco que faz a expoliação dos seus devedores. Recentemente, o Conselho Monetário Nacional editou uma portaria para quem tem dívida em cartão de crédito, dizendo simplesmente o seguinte, ninguém pode pagar de juros no cartão de crédito quando for renegociar, mais do que o valor do principal. Então, está dizendo o quê? Ninguém pode ter um juro maior do que 100%. Aqui, os juros acumulados de 98 para cá chegam a casa de 7, 8 vezes. países. Então, essa dívida com a União está mais do que paga, está mais do que paga. A União trata os estados, e eu não estou falando de um governo, não, estou falando de todos, de 98 para cá, como eles fossem a República Unitária do Brasil, e não uma federação. e com isso descumprem o preceito básico da Constituição do artigo primeiro, que afirma que nós somos a República Federativa do Brasil. Então, de um, nós não podemos nos acomodar em relação a essa situação. Para concluir? Concluindo. Essa é uma missão de todos, do Parlamento e do Executivo, não aceitar essa espoliação que nós estamos submetidos. E a segunda, que o deputado Bacelar está insetando essa liderança, é colocar em pauta todos os projetos de leis que possam melhorar as nossas receitas. Porque se a gente não tiver receita para ter política pública, para dar reposição salarial, a gente vai repetir 2016. E eu não quero isso. muito obrigado, senhora presidente. Me desculpe. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Márcio Gualberto, o qual eu pediria se pudesse deixar alguns minutinhos para que eu pudesse fazer a fala. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. É o senhor agora. Senhores deputados, aqui hoje presentes na Assembleia Legislativa, cara presidente desta sessão extraordinária, deputada Tia Ju, eu gostaria de começar minha fala nesse momento demonstrando toda a minha indignação para com a fala do inglório presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que não está à altura do Brasil, das funções que ocupa e muito menos do decoro que este cargo exige dos seus ocupantes. ex-presidiário, esse ex-presidiário, infelizmente, desgraçadamente, ele é amigo dos maiores ditadores do mundo e como se já não bastasse a vergonha que ele nos faz nesse momento perceber, Lula foi aclamado pelo grupo terrorista Ramaz. É o coroamento de uma carreira medíocre, é o coroamento de um antissemitismo sem precedentes e é por isso também que pela primeira vez na história um presidente do Brasil foi declarado persona não grata por causa da vergonha que ele causou, por causa dos transtornos internacionais causados por uma fala inconsequente, irresponsável, imoral e por que não dizer criminosa? Comparar a ação legítima de Ijael contra o grupo terrorista Ramaz ao Holocausto é um absurdo completo é uma comparação que somente uma meba teria aliás uma meba tem mais dignidade do que ele isso o que nós estamos testemunhando é motivo suficiente para que o presidente da república sofra o impeachment é a única maneira que nós temos de remediar a confusão causada por ele a confusão internacional e não foi sem querer tem método o Lula quer ser a grande liderança mundial contra Ijael neste momento contra o combate que Ijael está fazendo contra o grupo terrorista Ramaz isso é vergonhoso isso não pode ser aturado não pode haver anistia para quem se coloca ao lado dos terroristas do Ramaz não pode haver anistia ele precisa sofrer o impeachment Tia Ju até de manhã já tinham mais de 120 assinaturas pelo impeachment do presidente Lula e eu espero sinceramente que o Congresso Nacional seja duríssimo nesse momento aliás já foi dado 24 horas para que o presidente Lula se explique sobre isso como acontecia no governo Bolsonaro por muito 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 infinitamente muito menos deputado Dionísio cadê as famosas 24 horas 48 horas para que haja uma explicação cadê silêncio absoluto mas esse silêncio não será manifestado por este deputado que vos fala e é por isso que eu fiz uma moção de repúdio a fala vergonhosa do presidente Lula e antes de terminar a minha fala antes de concluir minha fala eu queria ler para os senhores o que escreveu uma altíssima autoridade de Israel de forma acertada colocando o presidente Lula o inglório o infame presidente Lula no seu devido lugar e aí quero dizer mais uma coisa antes de ler isso não foi repito um erro tem método muitos esquerdistas famosos políticos famosos estão apoiando esta fala do Lula há muito tempo o Lula e outros esquerdistas estão falando contra Israel de forma discriminatória preconceituosa isso não é de hoje Lula atingiu o ápice nem os maiores inimigos declarados de Israel foram tão longe nem repito os maiores inimigos declarados de Israel foram tão longe quanto Lula deputado é por isso que o chanceler de Israel disse o seguinte abre aspas milhões de judeus em todo o mundo estão à espera do seu pedido de desculpas como ousa comparar Israel a Hitler é necessário lembrar ao senhor o que Hitler fez levou milhões de pessoas para guetos roubou suas propriedades as usou como trabalhadores forçados e depois com brutalidade sem fim começou a assassiná-las sistematicamente primeiro com tiros depois com gás uma indústria de extermínio de judeus de forma ordeira cruel e Israel embarcou numa guerra defensiva contra os novos nazistas que assassinaram qualquer judeu que viam pela frente não importava para eles se eram idosos bebês deficientes eles assassinaram uma garota em uma cadeira de rodas eles sequestraram bebês se não tivéssemos um exército eles teriam assassinado mais de dezenas de milhares que vergonha sua comparação é promíscua delirante vergonha para o Brasil e um cuspe no rosto dos judeus brasileiros para concluir deputado ainda não é tarde para aprender história e pedir desculpas até então continuará sendo persona não grata em Israel fecha aspas é isso o governo brasileiro está sendo humilhado mundialmente porque procurou isto porque buscou isto porque está ao lado dos maiores ditadores e fascínoras do mundo Lula precisa sofrer o impeachment para o bem do povo brasileiro e para o restabelecimento da harmonia internacional do Brasil com outros países democráticos e que não estão defendendo grupos terroristas muito obrigado senhora presidente encerrado o tempo regimental a presidência declara encerrada a presente sessão tudo uma rinda pequena que não um isto é risal até Obrigado.